Vamos que vamos, essa pra quem não conhece, Black Lança, música carro-chefe da minha carreira, certo? E vamos partir pra próxima putaria, pra quem gosta de bailão vai gostar dessa daqui, valeu? Tipo assim, ó E ela não ama ninguém, mas adora minha pica Fica loucona no baile, fala mais de mim pro povo Mas na madruga recai, é o endereço de novo Mas na madruga recai, louca pra me dar de novo Só quem gosta de bailão acompanha comigo que é assim, hein, ó E hoje eu vou pro baile, sim, devo nada pra ninguém E se suas amigas solteiras vêm, eu vou tacar Eu vou tacar também Hoje eu vou pro baile, sim, devo nada pra ninguém Se suas amigas solteiras vêm, eu vou tacar E hoje eu vou pro baile, sim, devo nada pra ninguém Nessas amigas solteiras serpinhas, tacar também E hoje eu vou pro baile, sim, devo nada pra ninguém E se suas amigas solteiras vêm É assim, hein, tipo como, ó E se é o DJ Serpinha, o moleque é buradão Segura Música nova, tá ligado? Dá atenção